E os pedidos do seguro-desemprego tiveram pouca variação em março e abril, na comparação com o mesmo período do ano passado. Para o governo, apesar da crise causada pelo coronavírus, o país está conseguindo preservar os empregos. Mesmo com a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, o cenário que se desenha no país está dentro das expectativas do governo federal. A sinalização vem dos números do seguro-desemprego. Em março do ano passado, por exemplo, foram registrados 556.226 pedidos do benefício. Este ano foram 536.845. Já nos primeiros 15 dias de abril de 2019, foram 310.509 pedidos, contra 267.693 feitos neste ano. Uma queda de 13,8%. Há um represamento de pedidos por causa do fechamento das agências do CINE, mas ainda assim, de acordo com o Ministério da Economia, o resultado é positivo. Não tivemos mais do que 150 mil pedidos de seguro-desemprego no acumulado, março e primeira quinzena de abril de 2020, em relação a 2019. Os dados também mostram que os serviços digitais têm chegado à população. Na primeira quinzena de abril, 90% das solicitações de seguro-desemprego foram feitas pela internet, sem a necessidade de deslocamento do trabalhador. No mesmo período do ano passado, esse número chegou a apenas 1,6%. E o balanço aponta que pelo menos 4,2 milhões de postos de trabalho foram preservados desde o início de março, quando começou o isolamento social, até agora. A situação está parecida com o que havia no passado. Um ligeiro aumento, mas não é nenhuma explosão perto do que nós pensávamos ou se todos esperavam que isso poderia acontecer. Isso é uma notícia muito boa, é sinal que as políticas públicas que estão sendo desenhadas estão atingindo o seu resultado até agora.